Hoje vamos de jogão da LNF 2019. Marreco e Pós-Cataratas. Convida a todos para assistirmos juntos a reprise de um grande jogo entre Marreco e Pós-Cataratas. Foi um grande jogo aqui no Rodão. No finalzinho a gente conseguiu fazer um gol de empate e levar um ponto muito importante para a nossa classificação. Vai ser legal relembrar essa grande partida. 11 da manhã na TV Brasil. Tchau.